O Guilherme, podia ser qualquer nome, vou chamar Guilherme porque acho que não temos nenhum Guilherme presente. O Guilherme chegou a casa com um lindo ramo de flores. Eram flores muito bonitas, era um ramo grande, percebia-se que era um ramo que tinha custado assim um bocadinho caro. E ele chegou à cozinha e ele colocou o ramo de flores tão bonito que ele trazia em cima da mesa da cozinha. Ele não disse nada, mas a esposa percebeu que as flores eram para ela. Afinal de contas era o dia do aniversário do casamento deles. E portanto ele chegou e depois as flores em cima da mesa eram por causa do aniversário do casamento. Depois passado um bocadinho ele voltou à cozinha e disse a ela, não precisas fazer jantar porque eu reservei lugar para nós no teu restaurante favorito. E ela até por acaso estava a descascar batatas, mas ponto, deixou aquilo de lado porque ele tinha dito que iam jantar fora. E ele realmente levou-a para aquele jantar num restaurante caro e no fim ele deu-lhe uma prenda. E depois era realmente uma prenda muito bonita e ela não deixou de apreciar a beleza e o cuidado que ele teve em adquirir aquele presente. Mas quando voltaram para casa, depois das flores do jantar e da prenda, havia ainda um vazio no coração daquela esposa. E os irmãos podem dizer assim, bem, mas teoricamente o rapaz até portou-se bem, não é? Lembrou-se do dia do aniversário do casamento, o que já não foi mal porque alguns até isso esquecem. Trouxe flores, o que é bonito porque normalmente as senhoras gostam de flores. Lembrou-se de marcar o restaurante para poder levá-la a comer fora. E no fim ainda deu uma prenda, o que mais ela pode querer. Bem, talvez ela tivesse querido algo muito simples. Talvez não fosse preciso tanta coisa. É que apesar das flores, apesar do restaurante, apesar da prenda, não houve uma palavra de carinho. Não houve um gesto de afeto. Não houve aquele cuidado de olhar nos olhos e dizer simplesmente, eu amo-te. A esposa tinha sido muito bem tratada segundo alguns padrões, mas tinha faltado só uma coisa. Mas era o essencial. Tinha faltado amor. Tinha faltado coração. Esta é a história da igreja de Éfeso, na virada do primeiro para o segundo século. Convido aos irmãos a abrirem as suas bíblias. No livro de Apocalipse, no capítulo 2. Dissemos aos irmãos que íamos gastar algumas semanas olhando para estas igrejas e para a lição que elas têm para nós. O Senhor Jesus enviou cartas a sete igrejas na região da Ásia. Estas igrejas ficavam naquilo que hoje nós chamamos de Turquia. E a primeira destas cartas foi enviada à igreja de Éfeso. E diz assim a carta que o Senhor Jesus mandou, Apocalipse 2, a partir do verso 1. Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, teu trabalho, tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaitas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao convencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Éfes, irmãos, era a cidade mais importante da província da Ásia. Uma das províncias mais valorizadas pelo Império Romano. Só para os irmãos poderem ter uma ideia, o mapa ajuda-nos um bocadinho. Os irmãos têm aqui a Grécia, não é deste lado, e daquele lado a atual Turquia. Aquela zona onde hoje é a Turquia é onde ficava naquele tempo a província da Ásia. A Ásia chamada Ásia Menor. Estão ali assinaladas as sete igrejas. Os irmãos têm aqui com uma setinha assinalada a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade importante. Era a grande metrópole da Ásia. Não era a capital da província. A capital era Pérgamo, mas esta cidade era muito importante. Apenas algumas imagens para os irmãos poderem ter uma ideia do que era Éfeso. Eu digo era porque a cidade de Éfeso deixou de existir. Só existem ruínas. No tempo em que a carta foi enviada seria mais ou menos como os irmãos estão vendo aqui. Deste lado ficava o porto. Havia uma entrada para a cidade de Éfeso, onde havia um grande circo, um grande teatro, como era tradicional das cidades romanas. E depois ela espreiava-se ainda mais, normalmente com muitos templos e muitas colunas, que era algo característico da civilização grega e da forma como os gregos construíam as suas cidades. As imagens seguintes podem ajudar os irmãos a terem uma ideia. Esta era aquela rua principal de entrada na cidade de Éfeso, que chegava até onde estava, digamos, o teatro ou o coliseu. A seguir, esta é uma imagem do grande teatro da cidade de Éfeso. A próxima, uma das ruínas que está em melhor estado naquela cidade, para os irmãos terem uma ideia de que os prédios eram bonitos, as construções eram belas. Próxima. E esta é uma imagem, mais ou menos, de como seria o grande templo de Diana, que era uma das grandes maravilhas, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Na imagem seguinte, os irmãos veem o que restou. E na próxima, esta é uma recriação feita lá, daquilo que seria o templo de Diana, o templo de Artemisa, em Éfeso. Este templo era, sem dúvida, a coisa mais chamativa da cidade. Tinha 120 colunas e cada coluna tinha sido doada por um rei. E este era o orgulho dos Efésios. O seu porto era o mais importante daquela região. Era uma cidade onde passava grande parte do comércio. Era uma cidade judicial, onde o governador romano julgava todos os casos. Era também uma cidade de profunda religião. À volta deste templo, havia um espaço muito grande, uma ágora, uma praça muito grande. E esta praça era uma praça de asilo. Significava que qualquer criminoso que entrasse na praça não podia ser preso, nem condenado. Então, a qualquer momento, a cidade de Éfeso tinha sempre um grande número de criminosos nesta região. Além do que, a cidade também possuía um grande número de dezenas, dezenas de sacerdotisas do culto de Diana, que eram prostitutas sagradas. Não era propriamente um dos melhores ambientes. Mas era uma cidade estratégica, uma cidade grande, uma cidade importante. E por isso, Paulo gastou uma parte significativa do seu ministério, trabalhando em Éfeso. Cerca de três anos, Paulo investiu neste centro urbano. Porque dali ele sabia que a igreja podia se expandir por toda a zona da Ásia. Nós podemos ler isto no livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, depois se quiserem, em casa, no capítulo 19. E esta igreja tornou-se uma igreja forte naquela região. Provavelmente, a igreja de Éfeso era a maior das sete igrejas a quem o Senhor Jesus Cristo mandou cartas. Depois do apóstolo Paulo, nós sabemos que Timóteo foi um dos pastores que pastoreou a igreja de Éfeso. E a história e a tradição nos dizem que também o apóstolo João foi pastor da igreja de Éfeso. A tradição diz que Maria, mãe de Jesus, foi levada por João, a quem Jesus deu a responsabilidade de cuidar dela na sua idade, e que Maria teria morado, vivido em Éfeso e ali teria morrido e sido enterrada. Ou seja, esta igreja teve o privilégio de ser fundada por um dos maiores apóstolos da história do cristianismo e pastoreada por outro dos grandes apóstolos. Dois dos maiores nomes do cristianismo inicial, Paulo e João, estavam ligados a esta igreja. E Jesus se apresenta a ela. Veja, irmãos, a apresentação que Jesus faz à igreja de Éfeso. Uma apresentação de força. Há uma cidade que era uma cidade centro de poder, há uma cidade que era uma cidade orgulhosa por causa da sua posição de importância. Jesus se apresenta e diz, eu sou aquele que tem na sua destra, na sua mão, as sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro. O que é que isto significa, irmãos? As sete estrelas eram os sete anjos, ou os sete mensageiros, provavelmente os sete pastores das sete igrejas. E Jesus diz que tem estes pastores nas suas mãos. O que para nós pastores é um consolo, saber que o Senhor nos tem nas suas mãos. Mas também é aquele que anda no meio dos sete castiçais. Cada castiçal representava uma das igrejas. Jesus está dando uma visão de força, de poder. Ele é aquele que tem o verdadeiro controle da situação. Éfeso era orgulhosa por causa do seu poder, mas quem tinha o verdadeiro poder era o Senhor Jesus. E ele então fala com esta igreja. Ele então manda esta informação a esta igreja. E o Senhor conhecia. Ele diz, eu conheço, eu sei as tuas obras. E era uma igreja muito boa, irmãos. Muito boa. Olhe só, irmão, preste atenção nos elogios que Jesus faz. E pense se você não gostava de fazer parte desta igreja. Uma igreja numa cidade grande. Uma igreja numa cidade importante. Uma igreja grande, com um grande número de membros participantes. Uma igreja de trabalho. Diz o Senhor que sabia do trabalho da igreja. Ou seja, esta igreja, Jesus refere duas palavras para mencionar a mesma coisa. Obras e trabalho. O que significa que era realmente uma igreja que trabalhava muito. Ou seja, Éfeso era uma igreja grande, com muita atividade. Era uma igreja com vários departamentos. Era uma igreja com uma agenda cheia. Eu acho que o nosso boletim não devia chegar para colocar a informação de todas as atividades da igreja de Éfeso. Devia ser preciso mais umas duas páginas. Porque era uma igreja que trabalhava imenso. Fazia muita coisa. Não faltava trabalho na igreja de Éfeso. Mas não era só trabalhadora. Diz o texto que era uma igreja paciente. Era uma igreja constante. A palavra que Jesus usa é a palavra, talvez melhor traduzida, por perseverança. Ou seja, era uma igreja que sabia que não podia desistir. Na sua dedicação, ela não era passageira. Ela era uma igreja que era capaz de sofrer, mas permanecer, mas insistir, mas continuar. Sem perseverança não se consegue nada. E na igreja também não. Mas esta era uma igreja perseverante. Era uma igreja com zelo. Diz a palavra, e o Senhor Jesus Cristo diz, que era uma igreja que tinha uma doutrina extremamente cuidadosa. Tendo sido fundada pelo apóstolo Paulo, nada mais nada menos, do que o grande doutrinador da igreja. Tendo tido Timóteo e João como seus pastores, esta igreja sabia o que era a boa doutrina. Era uma igreja que tinha a capacidade de avaliar os obreiros. Eu diria, irmãos, que não era qualquer um que podia pregar em Éfeso. Tendo tido os pastores que eles tiveram, não é? Eles avaliavam com muito cuidado. E o texto que Jesus mandou, disse, vocês puseram à prova. Vocês avaliaram cuidadosamente. E aqueles que não eram realmente de qualidade, vocês rejeitaram. Porque não valia a pena os ter no vosso meio. Portanto, era uma igreja onde qualquer um podia sentar-se tranquilo, porque a mensagem ia ser uma mensagem pura do Evangelho. Não tinha cedido às heresias do início, como, por exemplo, os judaizantes, que queriam que os cristãos continuassem cumprindo a lei. Ou os gnósticos, que era uma teoria e uma heresia muito famosa naquele tempo e danosa para muitas igrejas. Não tinha tido efeito na igreja de Éfeso. Era uma igreja que tinha ficado fiel à sã doutrina. Era uma igreja resistente. Estava em meio à perseguição. Jesus diz, vocês sofreram, mas não se cansaram. Tiveram paciência. Continuaram. Ou seja, era uma igreja que, apesar das dificuldades, estava firme. O seu pastor tinha sido preso. Tinha sido exilado. João tinha sido mandado para a ilha de Patmos, para o exílio. Eles tinham perdido a sua liderança. Mas, apesar do sofrimento, eles tinham ficado fiéis. Não era necessariamente fácil ser crente em Éfeso. Mas estes crentes eram crentes que resistiam e também não toleravam as heresias. Diz o versículo mais à frente, o Senhor Jesus Cristo menciona, no versículo 6, que esta igreja tinha resistido à heresia dos Nicolaitas. Esta era uma heresia que tinha crescido muito na região da Ásia. Nós vamos ouvir falar dela tanto na igreja de Pérgamo como na igreja de Teatira. Era uma heresia que alguns dizem que nasceu com Nicolau, um dos sete primeiros diáconos da igreja, e que enfatizava a graça e dizia, olha, nós não estamos mais debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. E a graça é uma coisa tão boa, tão boa, tão boa, é tão grande, tão grande, tão grande, que não interessa o que a gente faça. Podemos fazer o que fizermos que a graça de Deus cobre todos os pecados. Então os Nicolaitas diziam que os crentes podiam viver em pecado à vontade, principalmente no que dizia respeito ao pecado sensual, à sensualidade. Fiquem à vontade, vocês podem à vontade, podem comer, beber, podem se prostituir, que não há problema nenhum, nós não estamos debaixo da lei, a graça de Deus é muito grande. Mentira. Era uma heresia, era uma falsidade. Mas a igreja de Éfaso, ao contrário das outras que vamos ver mais tarde, tinha resistido claramente aos Nicolaitas e nós não queremos vocês aqui, isto é uma falsidade e nós não aceitamos. Irmãos, diante de tudo isto nós ficamos olhando para esta igreja e pensamos assim, era uma igreja perfeita, trabalhadora, com a doutrina correta, persistente, resistindo à perseguição. Maravilha, não é? Jesus tinha que colocar, era uma condecoração nesta igreja, a dizer, vocês realmente são fantásticos e maravilhosos por tudo o que vocês têm feito. Mas havia uma nota que Jesus tinha que dar a esta igreja, irmãos. E não é, não é um pormenor, é a essência. Jesus diz a esta igreja, O que mais se podia pedir a um marido que trouxe flores, convidou-o para jantar e presenteou? A esposa podia pedir mais. Podia até dizer a ele que de repente aquelas coisas não teriam sido necessárias se ele tivesse mostrado amor. O que é que se podia pedir mais à igreja de Éfaso? Era exatamente isto, irmãos. Podia ser apenas uma coisa ou uma nota, mas era da gravidade máxima, a igreja deixara o seu amor pelo Senhor Jesus. Mantinha as suas atividades, sim. Os trabalhos continuavam acontecendo, o seu zelo continuava sendo o habitual, mas por mera tradição, por costume, por hábito, talvez até por orgulho e vaidade. Esta igreja tinha-se habituado a ser olhada como uma igreja grande, uma igreja importante. É a igreja de Éfaso, não é qualquer uma. Então as atividades tinham que ser feitas, as coisas tinham que continuar, o zelo doutrinário tinha que se manter, mas não por amor ao Senhor, para que todos pudessem ver que esta igreja continuava sendo a grande igreja de Éfaso. Em apenas cinco décadas, eles tinham caído no pecado dos fariseus. Zelo e esforço, mas sem amor e sem entendimento. Notem bem, irmãos. Uma das razões interessantes para nós estudarmos, é sempre bom estudarmos a palavra do Senhor e teríamos que estudar estas cartas em todas as ocasiões. Mas estas igrejas de quem vamos falar aqui tinham aproximadamente a idade da nossa igreja. Vamos fazer 57 anos no início de julho. Era mais ou menos a idade que estas igrejas teriam. Se nós fizermos as contas, era mais ou menos na quinta década de vida que estas igrejas estavam. Em apenas cinco décadas, a igreja de Éfaso tinha perdido de vista o amor verdadeiro pelo Senhor Jesus. Havia um esfriamento no seu amor por Cristo. Naturalmente, devia haver um esfriamento no seu amor fraternal, no seu cuidado uns pelos outros. Havia muito trabalho, muito ativismo, mas não havia calor humano. Havia muito zelo pela doutrina, mas pouco cuidado para com os pobres e desfavorecidos. Havia muita preocupação em fazer as coisas muito corretamente, mas não havia reflexo fervoroso do cuidado pela noiva de Cristo. A orientação do Senhor Jesus é muito clara e direta. Ele diz a esta igreja, versículo 5, Lembra-te, arrepende-te e pratica. Lembra-te de como foi que começou. Talvez aquela esposa que eu citei aos irmãos no início pudesse começar olhando para aquele marido e dizer assim, Lembra-te? Lembra-te? Quando começamos a namorar, não tinhas dinheiro para me comprar flores, mas trazias uma florzinha que tinhas encontrado pelo caminho. Mas tu a davas com tanto carinho, valia mais do que este buquê caro que tu compraste. Lembra-te? Lembra-te? Quando começamos a namorar, tinhas o cuidado de segurar a minha mão e ajudar-me a atravessar a rua. Lembra-te? Era o teu carinho que existia naquela hora. Lembra-te quando nós começamos a namorar, não tinhas dinheiro para me levar para um restaurante caro. O máximo que podias comprar-me era um croissant na pastelaria da esquina. Mas sabia tão bem. Lembra-te? À igreja de Éfaso e a todos nós o Senhor Jesus Cristo pergunta, Lembra-te? Quando pela primeira vez entendeste que Jesus era o Salvador? Que estavas perdido nos teus pecados? Estavas longe de Deus e sem comunhão? Lembras-te quando tu entendeste pela primeira vez que Jesus morreu para que tu pudesses voltar a ter comunhão com Deus? Lembras-te? Daquela alegria de dizer às pessoas, aquela alegria de compartilhar. Jesus diz, arrepende-te. Talvez a igreja de Éfaso esperasse uma condecoração. Talvez ela pudesse arranjar desculpas e dizer, mas Senhor, mas nós trabalhamos tanto, esforçamos-nos imenso, temos tantas atividades. O Senhor já viu a lista de departamentos que a nossa igreja tem? Mas Jesus diz à igreja, arrepende-te. Enquanto não entenderes que o muito trabalho sem amor para mim não vale, então não aprendeste ainda o mais importante. Reconhece que a tua atitude está errada, que o teu orgulho e a tua tradição não são aquilo que eu quero. Pratica outra vez o que praticavas no início. O arrependimento e a tristeza que o Senhor Jesus Cristo queria provocar nesta igreja não era para paralisar as atividades, irmãos, não. Mas para que esta igreja praticasse o que praticava com amor no seu coração, com verdadeira paixão pelo Senhor Jesus, com vontade de dizer às pessoas, eu amo o Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a fazê-lo, irmãos, publicamente. Porque a Bíblia diz e foi Jesus que nos disse se vocês me confessarem diante dos homens eu vos confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A acusação que Jesus faz não é leve, irmãos, porque ele dá aqui um senão e diz se vocês não se arrependerem a vossa igreja vai desaparecer. Parece tão pesada a palavra para uma igreja que teoricamente era tão forte mas foi o que Jesus disse. E sabe, irmãos, a igreja de Éfaso desapareceu junto com a cidade não existe mais só aquilo que nós podemos ler. Uma igreja que recebeu a carta que Paulo escreveu uma das mais extraordinárias cartas de Paulo que recebeu uma carta diretamente do Senhor Jesus chamando a sua atenção mas esta igreja não tomou sentido na palavra que o Senhor lhe deu. A promessa final de Jesus é para todos nós. É uma promessa que Ele faz àqueles que estão dispostos a ouvir. O Senhor não impõe Ele apenas convida Ele oferece Ele sugere aquele que tem ouvidos para ouvir que quiser ouvir ouça e a promessa é a promessa da vida eterna com o Senhor. Para uma igreja que vivia no meio de uma perseguição sobre a ameaça de morte a certeza da garantia da vida eterna era certamente um consolo e é por isso que Jesus faz esta promessa no fim vocês ouçam aquilo que eu tenho para dizer aquele que vencer ao que ultrapassar estas falhas que eu vos disse aquele que for capaz de se arrepender e voltar a praticar aquilo que foi no início este vai ter o prêmio maior é o prêmio da vida eterna é o prêmio da presença no paraíso de Deus. Meus irmãos esta era a igreja de Éfeso esta é a igreja de Éfeso que nós nunca sejamos encontrados na situação de Éfeso que nunca venha a ser dito de nós que trabalhamos muito mas que nos falta o primeiro amor que o Senhor nos ajude a recordarmos o quanto nós sentíamos por Ele a alegria que nós tínhamos nele quando inicialmente chegamos à fé e que esta alegria esta satisfação este desejo de estar com Ele possa estar em nossos corações. Oh irmãos por vezes é tão interessante lidar com aquelas pessoas que estão se convertendo e tenho conversado com alguns dos nossos convertidos há não muito tempo e é interessante reparar que logo no início quando se convertem há um desejo enorme de estar na casa do Senhor há uma vontade grande de aprender cada vez mais e nós os temos aqui nos cultos da manhã nos cultos da tarde há vontade de vir na quarta-feira mas às vezes não é possível mas há o acompanhamento constante mas depois o tempo vai passando e vamos nos acostumando e quando inicialmente podíamos até criticar aqueles que só vêm no domingo de manhã de repente também começamos a vir só no domingo de manhã Oh meus irmãos eu sei que a realidade de cada um de nós é diferente mas o apelo do Senhor Jesus é para todos nós tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor que esta palavra nunca seja aquela que o Senhor precisa dizer de nós mas que nós possamos cultivar ultrapassar a rotina e cultivar o primeiro amor que temos em Jesus que temos em Jesus e o primeiro amor que temos em Jesus Obrigado.